Para os homens, toucas de lã. Para as mulheres, charmosos turbantes. Para os meninos, estampa de super-herói. Para as meninas, de princesa. Essa tem até a coroa e os cabelos encaracolados da Bela. As peças são confeccionadas em Jundiaí, no interior de São Paulo, por 116 voluntárias do projeto Fios Encantados, fundado há cinco anos pela Mara. Eu querendo fazer um pouquinho mais para o próximo, né? Levando o nosso amor, carinho, respeito. A humanização dentro do hospital faz toda a diferença. As voluntárias desembarcaram na capital no sábado e foram recepcionadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aqui em Campo Grande, as toucas e turbantes foram entregues aos pacientes que estão em tratamento do Hospital de Câncer Alfredo Abrão. É muito gratificante estar recebendo essas senhoras aqui para nos ajudar a incentivar as pessoas a fazerem o trabalho voluntário. As doações chegaram em boa hora, junto com a frente fria que derrubou a temperatura na capital. É presente. O que é bem vindo? Então tá bom, a gente fica muito feliz. Obrigado. Por nada, e é com muito amor e muito carinho. Eu souberto. Obrigada, tá? Pode ter certeza disso. As toucas aquecem a cabeça e o coração de quem recebe uma peça feita com tanto amor e carinho. É isso que dá esperança, né? Pra nós, de ver as pessoas, atos de bondade. Do jeito que a mundo tá, né? Aí você vê um ato de bondade. Obrigado.